Olá amigos do cultura roceira pessoal mostrar aqui neste domingo sol maravilhoso aqui no ceará choveu ontem sábado mas hoje está maravilhoso só o vento e eu estou aqui no sítio e vou mostrar pra vocês aqui inspiraram o sol tá bom na bonde visualização estão aqui desse tanque que você já conhece a alvenaria de 120 mil e eu coloquei tilápias aqui tem que cerca de 200 tilápias eles irem se alimentando e as que eles não conseguem pegar vão crescendo a gente consumir depois também aqui um pezinho da varanda vou mostrar a vocês de forma que eles não se assustem né que eles são um pouquinho assustados devagarinho dá pra gente ver que o sol tá muito bom hoje né olha aqui nem aparecer muito não porque eles assustam só mostrando estão aqui ó para ver aí tem quatro ali acho que tá aqui que eles estão vindo e estão achando que tem ração aqui ração peixe às vezes eu coloco peixe para eles daqui a pouco pra vocês 4 tá lá atrás são 5 tá chegando aqui 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos grandes olhos lindos esse aqui tem 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos estão na média de 10 quilos aí 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos estão descendo estão percebendo que eu dou aqui 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos estão passando aqui ó 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos e os outros puxar aqui uns 1 1, 3 lá atrás mira foram pra lá 1, 2, 3 lá atrás olha que olhos lindos estão passando aqui ó 1, 2 lá atrás olha que olhos lindos estão passando aqui ó Estão andando em circo no clube Andando no meio Então já comei garotos Vou pegar um peixinho para vocês Estão todos aqui Estão todos eles Olha lá Todos os cinco Olha só o clareou Que beleza Pra ver legal aí Todos os cinco Bem rítido Bem rítido